Fala pessoal, o Conan BR aqui com mais um vídeo Seguindo com a infinita busca da gameplay com o gráfico melhor possível Melhorou bastante nos últimos vídeos o gráfico, mas ainda ficou... Algumas partes ainda ficou com um pouquinho de lentidão, isso se deve ao meu processador, né? Mas enfim... Vamos tentar deixar o melhor possível a qualidade com menos travamento possível E nisso nós tínhamos que passar para 720p mesmo, não tem muito o que fazer, né? Não lembro se a gente tinha... Pegou algum ponto de habilidade, vamos ver aqui E... não, a gente tem um só, então... Aqui... Três pontos... Ah, tá, aqui são os das tumbas, ó Que vai abrindo, a gente fez esse aqui Então as outras tumbas estavam no começo lá e a gente acabou passando por elas e não completou Vai ser bom, cara Vamos lá Só vou usar isso aqui só para me mostrar Para onde eu tenho que ir O restante eu vou descobrindo na raça mesmo Ó, aqui vai dar um pouquinho de travamento Algumas partes onde tem muito gráfico ele acaba dando Uma leve travada Não chega a incomodar tanto, mas... Ó Tem muita coisa para carregar Meu PCzinho Dá uma sofrida Eu não tenho espaço suficiente para isso Tem espaço suficiente, né? Vamos Uma vila aqui Você é nova? Deberia falar com Abigail Insista em falar com os recién chegados Você quer dizer a Abby? Nós nos encontramos, ela foi muito útil Essa é a nossa Abigail Sempre lista para reparar algum generador Ou detener alguma discussão É a alcaldesa de facto Doeira oficial de uma tia O tempo que tarde fazendo as compras Se lhe interessa Tengo algumas coisas para comerciar Jona Eu encontrei incan ruins Mas acho que a base do templo é mais velho Sim Abby lembrou onde ela viu esse símbolo É dentro do templo em algum lugar Ótimo Diga-lhe um obrigado por mim Estou aqui Você pode agradecer-me por não romper nada I'll be right there, Lara I'll be right there, Lara Impossible I can't carry anymore Ah, eu vou dar uma explora Porque pode ter alguma coisa Que fica pra trás aqui Acabou ficando, né? Pois eu entro ali no templo Aqui tá o último Pronto Pois não seja tão importante assim, né? Mas enfim Se der pra gente Já completar A gente já vai e já completa Ficou mais fácil, né? Basicamente eu acho que tinha dois jeitos de chegar aqui Um pelo lado que eu fui agora E por esse aqui Então era basicamente dois caminhos que davam No mesmo lugar, porém com alguns itens diferentes, né? Estamos bem tranquilos Bora entrar na desgramera Hey, looks a lot bigger on the outside What'd you do? Tô no luck Echal and Shackshal The twins come together What is it? Laura What? Abby said not to break anything I'm not breaking it I'm restoring the original Someone was trying to hide it The twins come together Before following the path of the living It's been tampered with Like that thing in Mexico This must lead to the next clue Go I'll stay here See what else I can find Sounds good Sounds good Sounds good The twins The twins Life and death Jonah I found the temple Great Damn Trinity already there Trying to blast their way in I'm gonna take a closer look Ainda me Opa Opa I'm gonna knock Tô E a Horta Tô 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 Fortaleza de outpost, reportagem de status. Operação Lone Wolf está em frente, o truque está em frente. O que é a pressão de repente? Dr. Dominguez está aqui no Peru. Isso é bom para você? Sim, comandante. Desculpe, senhor. Maravilha. O que é da própria indagência? Vou ficar na sindaça dos canais nada mais. Vou pintar o de um campo pequeno no qual está o mais problema, não? Eu acho que vou ficar em frente, o que é uma outra que não vai vir. Eu acho que não tem nada muito importante aqui. Não há mais nada que eu conheço. O que você quer fazer? Não há mais diferença. É ali mesmo onde eu estava. É ali mesmo onde eu estava. Você quer que a gente esteja sob a água? Você quer que a gente esteja sob a água? Você quer que esteja sob a água em todos os lugares. Ok. Então, a gente tem que fazer algo melhor. Você quer que a gente esteja sob a água em todos os lugares. O comandante vai ter a atenção. Aqui é basicamente um stealth. Acho que não dá para enfiar a cara não. Parece que eles estão lidando com isso. Parece que eles estão lidando com isso. Comandante, esta é a dock station. Operativa Lone Wolf está em frente. Dronas estão lançadas. Eles estão cinco quilômetros por cima. Signal está strong. Eu vou deixar você saber se encontrar alguma coisa. Tem! 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 Resolvido. Eu queria fazer do jeito mais fácil, mas os caras ficaram me aloprando. Tem! 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 Morte da história, né? É importante pegar. E eu vou seguir procurando as coisas, mano. Tá, né? Aqui, tecnicamente, só tem ali. De novo uma. Uma pequena lentidão. Sim, tem uma base de Trinity aqui. Ei, Jonah, eu... O que aconteceu aqui? Eu disse que não rompe nada. Ei, Abby, eu posso explicar. Eu vou voltar a você mais tarde, Lara. Não vai ficar louco. A Trinity está realmente no ponto. Mas ainda, se eles estão aqui, eles estão em frente de nós. Pelo menos, isso significa que eu estou em algum tipo de pista. Se o Dominguez está certo, e o sol está morrendo, eu tenho que chegar nessa caixa antes que ele faça. Não é possível. Eu não posso carregar mais. Não é possível. Eu não posso carregar mais. Eu vou pegar tudo. Você sabe por que estamos nos selando? Porque o Cmd. Rourke dizia para manter o perigo. Não vai entrar ou sair. Eu sei, você é uma pessoa rosa. Mas você sabe por que está mais em conta? Isso é above o meu pagamento. Quando o Recão Team chegar aqui, talvez eles podem nos dizer algo. Eu vou fazer do jeito difícil. Estamos quase lá. Todos os pontos acessos estão cobertos. E a maioria das barricades estão terminadas. Apenas não está bem. Segure o perigo agora. E tenha certeza de que está bem forte. Vamos fazer do jeito difícil. Eu poderia ter tentado pegar um por um. Mas aí... Vamos ligar o... O Dane-se e vamos... Vamos pegar logo o que tem que pegar. Vamos lá. Ok. O perigo está segura. O que temos que fazer é esperar para o Recão Team. Não parece um pouco estranho para você? Há um problema underground. Mas nós estamos fortificando nos seus problemas sobre a terra. Parece bastante normal. É um... 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 Vamos ver o que eles encontraram. Vamos ver o que eles encontraram. O Roque estava lá em Cozumel quando Dominguez pegou o Dagger. Eles devem ter encontrado o próximo passo para a cidade de escala. Doce. Doce. Para mim, que não puder. Doce... Tem uma coisa que vai ter que pegar. Doce. Doce. Não vai ter que pegar. Doce. Deixe-me Superintendent. Não pode levar mais. Doce. 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 Bom, vou finalizar esse vídeo aqui pra não ficar muito extenso, né? E a gente continua a partir daqui. Valeu! Tamo junto!